Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver estou aqui com os meus parceiros Miro Nilton Kylo Rockson YouTube para mais informações aqui na descrição E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito, mas muito top porque desde já, começa sempre deixando aquele vosso like, espertão maroto e muito gostoso no início do vídeo, que o vídeo de hoje será um vídeo muito top, caminhando passeando para o Brasil, né sabemos nós que viajando para o Brasil tem lugares que nós vamos ter que passar e hoje começamos viajando para Rio de Janeiro, conhecendo lugares atrativos, lugares muito top, isso é mais de lá mas, bora para o vídeo, que deve ser muito mas muito, ó, interessante Bem-vindos ao Rio de Janeiro, neste vídeo vou mostrar para vocês alguns dos meus lugares favoritos na cidade maravilhosa Opa! Vem comigo! Bora conhecer esses lugares Vamos começar! Nossa, eu vou falar para vocês eu vou falar eu gosto muito de ver essa calçada e pessoas andando Rio de Janeiro São Paulo tipo, praia e ver as pessoas caminhando assim e eu gosto muito de ver é, é, é gosto muito de ver gosto muito ali em balneário também é, outro casal outras pessoas de idade você vê pessoas de maldito 70 anos ali eu gosto de ver aquele ambiente passeio pelo Calçadão um dos lugares mais icônicos do Rio de Janeiro olha aí olha aí nossa de mosaico feito com pedras que foram trazidas de Portugal na década de 60 o Calçadão é um ponto de encontro para os cariocas não importa a época do ano faça chuva ou faça sol você sempre vai encontrar muitas pessoas se divertindo por aqui opa ó faça chuva ou faça sol ah não agora o que acontece na Avenida Paulista é joel é assim é assim é assim é assim é assim a orla estava cheia de pessoas passeando a pé de bicicleta patinete ou skate nossa vai ter pessoas aí na praça chovendo são os esportes praianos são muito populares por aqui como o tênis de praia ou beach tênis o vôlei de praia e o futebol uma mistura de vôlei com futebol sunga sunga o rio de janeiro é basicamente um vôlei de praia jogado com os pés e outras partes do corpo do corpo neste jogo é proibido usar as mãos nossa esse jogo é terrível eu já vi Neymar também jogando mano essa aqui temos que aprender você ganha muita habilidade até nos pés dentro do campo você fica muito pra cabeça e os pés só e o peito o ombro o ombro é muito futebol no calçadão você também encontra os quiosques que são pequenos estabelecimentos onde você pode se sentar para beber ou comer algo enquanto aprecia a vista do mar uma das coisas que mais gosto de fazer no rio de janeiro é tomar água de coco verde à beira do mar você sempre vai encontrar água de coco fresquinha nas praias do rio opa é a beira do mar agora vamos dar uma volta no parque large com cerca de 52 hectares o parque large faz parte do parque nacional da tijuca e é um dos refúgios ecológicos mais visitados do rio de janeiro o local onde hoje se encontra o parque large abrigou um engenho de açúcar na época do brasil colonial no século 19 o local foi residência de nobres e aristocratas este belíssimo jardim de estilo romântico europeu foi projetado em 1840 pelo paisagista inglês john tindale no jardim você vai encontrar palmeiras imperiais e uma floresta exuberante com variedade de espécies nativas da mata atlântica virando de que ano muitos anos atrás mas está bem cuidado está bem cuidado você até pode pensar que o negócio é talvez de 10 anos atrás mas muitos anos o palacete localizado no coração do parque foi projetado no início do século 20 pelo arquiteto italiano Mario Vaudre para servir de residência ao empresário Henrique Lage que deu o nome ao local nossa parece o que é vendo assim assim tipo de cara é tipo o edifício o formato de edifício europeu assim tipo daqui de Moçambique é daqui de Moçambique olha aquela que está ali conselho municipal família temos uma imagem temos um edifício assim mais ou menos assim vem com as escadas as escadas é um dos edifícios mais bonitos que temos aqui em Moçambique é mais ou menos assim é histórico é histórico esse aí também foi deixado por portugueses aqui é um bonito é assim mesmo atualmente o Palacete abriga a escola de artes visuais do Parque Lage que oferece formação gratuita para artistas e exposições de arte abertas ao público em 1957 o Parque Lage foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Histórico e Cultural da cidade do Rio de Janeiro o Parque Lage é muito frequentado por turistas e cariofas que vêm tomar café da manhã em um restaurante localizado dentro do Casarão nossa mas já imaginou logo de manhã um cafezinho no lugar desse vida boa vida boa o café tem esse como deve ser é o Jardim do Parque é um lugar lindíssimo geralmente é possível ver a estátua do Cristo Redentor daqui mas hoje o dia está muito nublado e a visibilidade está ruim janeiro é um mês muito chuvoso no Rio mas a cidade continua linda e cheia de coisas divertidas as pessoas não ficam em casa não está chovendo vamos visitar a famosa Lagoa Rodrigo de Freitas o parque que contorna a Lagoa é um lugar maravilhoso olha o carinho vai compartilhar vai esse é o carinho compartilhado família toda ali é motor uma das coisas que gosto de fazer quando venho ao Rio é dar a volta na Lagoa a pé ou de bicicleta a volta completa tem 8 km é um passeio agradável com vistas lindas daqui é possível ver o moço dois irmãos e o famoso corcovado com a estátua tem uns que o Cristo lá em cima lá tem torno topo a Lagoa também é um lugar ideal para praticar esportes náuticos como remo e canoagem ou se divertir com um pedalinho interessante tem pedalinha capivara que ele é o que mesmo é rato gigante não eu lembro você falando que é rato gigante que até ficou já tem muita gente no canal que ó tá aí o negócio que que ele fala de rato gigante os humanos gostam de passar tempo às margens da Lagoa as capivaras são frequentemente vistas por aqui são animais semi aquáticos muito simpáticos que adoram comer grama e relaxar comer grama com sua família elas são muito fome comer grama este passeio me deu fome vou mostrar para vocês um dos meus lugares favoritos para fazer um lanche rápido e tomar sucos de frutas lanche beber lanche no Lebron Lebron hoje eu pedi um creme de açaí com banana o açaí é uma frutinha nativa da região amazônica não encontramos a fruta fresca no sul e sudeste do país mas é fácil encontrar creme de açaí em lanchonetes é uma delícia tá um famoso parece um sorvete o negócio caminhando pelas ruas de Ipanema passei em frente a uma loja nossa essa parte aqui já eu gosto bastante livros interessante gosto bastante de ler livraria travessa essa é uma das maiores redes de livrarias do Brasil eu sou apaixonada por livrarias gente poderia passar horas aqui vou mostrar para vocês alguns livros que recomendo um defeito de cor Jana Maria Gonçalves conta a história de uma africana que viaja da África ao Brasil em busca do filho perdido nossa interessante essa viaja de África até o Brasil em busca de um filho perdido nossa interessante essa história Ana Maria Ana Maria Gonçalves será que encontra pdf pode ser né da curiosidade o João o João canascosa é um dos meus autores brasileiros favoritos eu gosto muito dos contos dele este livro eu ainda não li vou levar opa o pequeno manual antirracista de Djamila Ribeiro é um livro pequenino que todos deveriam ler você já leu um livro de autor brasileiro diga-me nos comentários qual é o livro de autor brasileiro que eu já li eu não sei alguns atores que são brasileiros não já li do Tiago Negro um milhão milhão já li e também um de dois de Tiago Fonseca é Tiago Negro Tiago Fonseca eu baixei pdf de Tiago Bornei especialista em pessoas mas ainda não li eu já li alguns a maioria dos livros que eu leio são de desenvolvimento pessoal então a maioria dos livros que eu apanhei dos brasileiros são muito mais desses influencers então você apanhou um pouco do pastor Antônio Júnior pastor Antônio Júnior eu tenho coleção vocês sabem que o pastor Antônio Júnior eu tenho acho que são são cinco que eu tenho aqui tenho aqui outro está aí na gaveta pastor Antônio Júnior eu tenho bastante onde começamos no calçadão de Ipanema você acha que praia é um lugar frequentado apenas durante o dia pense novamente nossa olha a vista lá da comunidade essa vista linda saca essa vista linda mano muito bonito muito bonito Ipanema também é animadíssima a noite mesmo depois do pôr do sol você ainda encontra muita gente caminhando praticando esportes olha só está iluminado está iluminado de noite eu espero que você tenha gostado do nosso passeio pelo Rio de Janeiro foi lindo todo o meu conteúdo lembre-se de dar um like neste vídeo nossa lista até a próxima tchau tchau nossa até de noite a praia está iluminada top de linha gostei demais aí você fica mesmo de noite sai se for seguro você sai fica ali o som do mar uma bolinha uma bolinha virou cara de futebol aí até de noite é top demais certeza serão esses lugares que vamos visitar está claro Rio de Janeiro São Paulo e cidades do nordeste, sul e sudeste nossa está sendo top está sendo top ó já dá aquele e aquela música vou falar aquela música no fundo me deixou viajar eu não sei isso aconteceu com você mas já me deixou assim tipo viajar parece que já sou eu entrando lá e vendo as coisas uma melodia acompanhada dela fica top top porque estava bem suave essa música não te deixou você viajar na manhã eu fiquei imaginando um calça down um calça down deu aquela vontade correr um pouco mas não futebol é uma coisa que temos que aprender aqui não tem eu posso ir ao futebol ah eu também quase que todos nós uma vez que todos nós jogamos futebol e pode se calhar algumas regras que podem nos dificultar e aí por isso que eu digo temos que aprender porque tem regras e tem talvez algumas habilidades que de certa forma só estando lá para você aprender mas se as regras são as mesmas com o de vôleibol eu posso jogar para jogar vôleibol também eu vôlei só foi na aula de educação física só então eu já futebol vôleibol e críquete foi só aula de educação física fora isso aí vôleibol por uns 3 anos eu vôlei vôlei vôleibol cada ataque contra-ataque então tem aquela emoção tem aquela emoção mas ó tem coisas que aprendi eu só não vejo o basquete lá no Brasil como uma coisa que eles que nem o futebol assim não sei se no Brasil entram nas competições mundiais do basquete eu nunca vi eu acredito que entre mas o problema é que nós nós agora assistimos muito futebol e nós temos muitos brasileiros espalhados pelo mundo em futebol então acabamos pensando que brasileiro está em todo o mundo mano futebol é é é é é é é você já parou para perceber que sempre em top 5 os melhores do mundo premiados para ganhar em bola é dor sempre tem um brasileiro é nos guarda-redes sempre tem um brasileiro agora por exemplo foi um tempo era Alisson que estava lá em top pá agora quem é Ederson sempre tem um brasileiro até no guarda-redes nos atacantes no 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 zagueiro ó os caras estão lá mano não há clube europeu que esteja no top e não há brasileiro me fala um clube só existe não não existe mas sempre tem um brasileiro então eles no bairro no bairro tem brasileiro acho que não no bairro de munique no bairro acho que é mas eu acredito que tem pode estar na reserva mas tem um brasileiro é raro ficar sendo brasileiro é muito difícil é muito difícil já esteve o Coutinho é Coutinho já esteve esteve no bairro de munique o Coutinho só saiu agora já viu ainda sempre tem um brasileiro tem um brasileiro mas é isso família obrigado a todos conferimos aqui Rio de Janeiro lugares tops lugares atrativos que de uma certa forma você vai querer conhecer porque são esses lugares que até passam nos filmes passam nas novelas e você fica com vontade de conhecer e não pode tirar da sua lista quando visitar top demais e é isso família beijos e abraços fiquem com Deus vemos no próximo vídeo até lá que Deus vos guarde e vos abençoe abraços e fui tchau 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 tchau